A CIDADE NO BRASIL 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 Eu era uma jovenzinha quando a Teresinha Tavares foi dar aulas para Porto Alegre e nessa altura senti que na procura em que eu estava de poder servir e de poder conhecer mais ou de aprofundar a minha fé senti que o Graal era um caminho porque o Graal além da componente da procura espiritual a espiritual tinha também a componente do social e a componente do internacional uma vez que o Graal é o movimento internacional de mulheres e foi isso que me desafiou sinceramente Desde muito cedo Era jovem ainda ou já eras professora? Era jovem tinha os meus 16, 17 anos E que atividades tu te lembras logo do princípio dos tempos de Porto Alegre? Que atividades o Graal lá desenvolveu? Eram campos de férias e campos de trabalho inicialmente encontros regulares de adolescentes e jovens com vertente de visita a algumas localidades próximas de Porto Alegre e depois mais tarde já a alfabetização de adultos em toda a região de Porto Alegre Essa alfabetização digamos era uma atividade muito, muito, muito programada e muito, digamos, muito importante já envolvia muita gente Que pessoas é que aderiam? O projeto de alfabetização nasce porque se tinha já a noção da quantidade de pessoas que não eram alfabetizadas naquela região Geração daquela altura a geração dos 30, 40, 50 que não sabiam ler nem escrever e foi feito um levantamento naquelas aldeias mais próximas em Porto Alegre concretamente e daí com o projeto de promoção humana e evangelização lançar-se a alfabetização e vieram jovens universitários de Lisboa que ficaram a residir em Porto Alegre todo o verão portanto doaram as suas férias gratuitamente era um programa gratuito da parte de quem fazia a alfabetização e depois cada um de nós se espalhou por Porto Alegre Alegre Ribeira de Misa a Lagoa Fortios por aí e à frente desse movimento da alfabetização estavam nomes célebres do tempo sim o professor Lindley Sintra que era o responsável pela linguística linguística o professor Bruto da Costa o Bruto da Costa muito ligado aos problemas sociais exatamente o Bruto da Costa aliás o levantamento das pessoas não alfabetizadas foi muito feito pelo Bruto da Costa em conjunto com o Reynolds e a Xinha Reynolds também portanto várias pessoas que colaboraram o Reynolds estava ligado mais à fotografia sim o Reynolds fazia a fotografia para os desafios que nós lançávamos em cada sessão da alfabetização o método naturalmente que era o Paulo Freire era o método Paulo Freire que era o projeto de alfabetização e conscientização portanto não nos limitávamos só a que as pessoas aprendessem a ler e escrever era tornar fazer consciente nas pessoas os problemas sociais que existiam e como fazer face a eles não era só o tomar consciência era como fazer face pois dos meus tempos de Porto Alegre também me lembro de uma cooperativa de uma digamos qualquer coisa assim parecida que o Gareal desenvolvia havia uma cooperativa de mulheres no CAIA URRA que bordavam faziam tecil URRA que fica ali a poucos quilómetros exato URRA deve ficar não sei talvez a uns 15 quilómetros de Porto Alegre não sei bem não sei bem o certo mas e portanto eram o grupo de mulheres que tecia e bordava e esses produtos depois eram vendidos que revertiam a favor da cooperativa de mulheres muito curiosamente tu apresentas-me aqui hoje dos tecidos que essas mulheres confeccionaram no tempo exatamente é muito engraçado sobretudo aqui os motivos até as próprias espigas não são iguais são diferentes umas das outras tinham outros com bolotas tinham outros com bolotas e eram elas depois que vendiam os seus produtos a cooperativa era para isso sim eram elas que vendiam os produtos e depois havia sempre alguém do Graal que ajudava na venda desses produtos ou seja divulgava também e ajudava para feiras de artesanato mesmo em Lisboa e assim portanto foi assim um tempo lembro-me por exemplo da Clare Richard a Clare Richard que era canadiana e que estava a viver connosco em Porto Alegre nessa altura e a Clare foi uma das grandes dinamizadoras deste projeto também de ligação com as mulheres e na venda dos produtos parece que as mulheres já tinham dificuldade em tomar opinião tinham que perguntar sempre ao marido sim sim é verdade as mulheres tinham que mesmo na altura de organizar a cooperativa as mulheres não organizaram a cooperativa a maior parte delas não organizavam porque tinham que ter a autorização dos maridos para poderem laborar digamos e para além agora dessa cooperativa também me lembro das célebres quartas-feiras culturais curiosamente a Unicexal também tem uma quarta-feira cultural a Universidade Sénior do Seixal não sei o que é que o que é que há de magia nas quartas-feiras como é que era isso em Porto Alegre as quartas-feiras culturais em Porto Alegre havia sempre alguém convidado havia um tema um tema da atualidade tentávamos sempre que fosse um tema da atualidade e convidavam-se pessoas que vinham falar sobre esse tema por interrogações aberto a quem quisesse a divulgação dessas quartas-feiras era feita boca a boca era oral não havia por um lado não havia outros meios por outro lado havia algum receio em relação à realização na medida em que tinha que se pedir sempre uma autorização ao Governo Civil para fazer essas quartas-feiras e se a pessoa que era convidada não era era pessoa não grata ao Governo Civil ao Governador Civil não era autorizado por isso simplesmente lembras-te de alguém que não foi mesmo autorizado a participar sim lembro-me do Mário Castrinho por exemplo que não foi autorizado a vir Mário Castrinho que era sobretudo um crítico de cinema era um crítico de cinema e era um crítico da sociedade ele era jornalista que era o marido da Alice Vieira e era um crítico severo em relação ao regime portanto não era considerado como tal mas o Bruto da Costa conseguiu ir? Sim o Bruto da Costa era um homem se calhar moderado em termos de embora fosse um homem muito responsável já no social e nas questões da pobreza foi autorizado pelo Governo Civil também havia uma grande consideração pela Maria de Louros Pintasilgo e o Governo Civil enfim condescendia em alguns destes nomes o Dom António Marcelino foi outro que colaborou imenso também nessas quartas-feiras estava a ver se lembrava assim de outros nomes mas houve sempre por exemplo sei lá lembro-me também de uma vez termos passado o filme Uma Abelha na Chuva Abelha na Chuva não é que se chama? do Carlos Oliveira Exatamente e que foi a Porto Alegre esse também teve quase para não ser autorizado e que foi a Porto Alegre e depois a PIDE não autorizou que se fizesse uma grande discussão tiveram presentes mas não autorizou que se fizesse uma grande discussão sobre o filme no entanto o filme passou e juntou muito Olha a Maria de Louros Pintasilgo digamos era uma mulher muito respeitada pelas próprias autoridades políticas não? Sim Maria de Louros aproveitando digamos que a Primavera Marcelista e o Marcelo também tinha uma grande consideração por ela a Maria de Louros conseguiu também de certo modo com alguma moderação poder ser aceito por muita gente e dentro da igreja também era uma pessoa aceita aliás o Grau foi para Porto Alegre porque o Dom Agostinho de Moura solicitou sabendo que o Grau queria enfim instalar-se em Porto Alegre aceitou enquanto que em Lisboa já houve muita dificuldade com o Dom António Sergera que não permitiu qualquer início foi primeiro para Porto Alegre e para Coimbra e só depois em Lisboa Olha a novidade é que não sabia que o Dom Agostinho era um homem tão aberto é verdade mas estás a ver foi o Dom Agostinho foi dos que foi mais aberto até porque precisava de professoras no Colégio de Ocesano e que era a Teresinha Tavares a Tomás e a Regina a Tomás e a Santa Clara e a Regina Amorim foram para o Colégio de Ocesano dar aulas como professoras portanto eram assim consideradas também interesse exatamente também interesse por outro lado eu acho que foi o Dom Agostinho foi de uma grande abertura olha depois de Porto Alegre vieste para Pena Firme não foi? depois de Porto Alegre sim vim ainda para Torres Vedras ainda dei aulas de mural na Escola Industrial e Comercial de Torres Vedras e depois tive o desafio para vir para o Astronaut de Pena Firme e era um projeto que me dizia bastante porque eu sempre gostei da educação aliás desde os meus 6 anos que eu queria ser professora e quando tive o desafio para vir dar a Fisico-Químicas no Astronaut de Pena Firme aceitei de bom grado porque não era só a questão de dar aulas havia todo um projeto sim o Astronaut era também tinha qualquer ligação aos seminários não tinha? sim anteriormente portanto passou a ser Astronaut a partir do 25 de Abril em 75 portanto o Astronaut abriu em 75 antes era só seminário antes era seminário e nessa altura como já havia uma grande crise de vocações estavam meia dúzia de rapazes e foi o padre Crisóstomo que na altura estava como vice-reitor que com outros professores teve alguma visão de dizer é a altura de isto se tornar uma escola para toda a população porque as pessoas daqui da região não tinham acesso à escola era muito difícil mas era ao mesmo tempo um projeto de formação cristã exatamente formação pessoal e cristã e com vários projetos que se foram sempre desenvolvendo olha tu no fundo mesmo pertencendo ao Graal continuas com uma vida pessoal digamos individualmente decides o que queres para ti não? sim não tens nenhuma superior a comandar-te não 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 entre nós Graal evidentemente que nós vamos conversando umas com as outras nos projetos que temos mas não tenho nenhuma obrigatoriedade de fazer seja o que for a única obrigação é aquela que me vem do coração porque acho que organizam conferências círculos de estudo sim aqui em Santa Cruz neste momento estou envolvida na paróquia e a nível da paróquia portanto temos fazemos grupos de reflexão reflexão de textos do domingo por outro lado também a nível da paróquia avançamos com o acolhimento de uma família síria um casal jovem com três crianças e que nós acompanhamos todo este projeto que tem um protocolo com a par plataforma de apoio aos refugiados é um projeto novo e também muito desafiante porque não é nada fácil nada 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 fácil nada aos vários níveis assim que dificuldades vocês estão a encontrar nos primeiros meses ou anos pronto em relação à família propriamente dita a grande dificuldade tem sido problemas de saúde do pai de família sobretudo o nascimento do 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 bebê que nasceu já cá e depois a nível deste país tem sido uma série de como é que lhe chamar de burocracias a nível dos serviços concretamente em relação ao CEF eles renovam tem que renovar a autorização de residência de três em três meses e de três em três meses nós temos que renovar todos os papéis da segurança social da educação da saúde todos os papéis têm que ser renovados que é uma coisa aberrante não é? o emprego é fácil? o emprego é muito difícil também ele esteve a trabalhar numa carpintaria com um contrato de três meses ao fim de três meses o contrato não foi renovado e neste momento está outra vez sem emprego estamos à procura de emprego tem uma bolsa que vem do CEF que é uma bolsa por dois anos mil euros por mês para uma família de cinco pessoas e daí tem que sair tudo não é? e depois em dezembro quando acabar esta bolsa vamos ver como é que vai ser isto quer dizer que tu és uma professora reformada mas não desativada não uma professora para além disto tudo eu ainda tenho ainda faço apoio voluntário a miúdos com carências económicas que vêm cá a casa às tardes e tenho explicações com eles de matemática e de física desde o quinto Isaura nem imaginas o prazer que eu estou a sentir com esta pequena conversa e muita gente de certeza que está a espera dela para saber muito mais sobre o Graal e sobre as pessoas do Graal quero agradecer-te muito em nome do Ânimos Sempa em nome deste do outro grupo do grupo de uma associação de antigos alunos que também foram marcados não pelo Graal mas foram marcados pelos seminários que fizeram de nós uns homens diferentes muito obrigado de nada Antônio um prazer